Olá, amigo pintor! Olá, amiga pintora! Hoje nós vamos falar sobre iniciando a tua carreira como pintor, iniciando a tua carreira como pintora. Eu sou o professor Ari Freire, sou educador físico, fisiologista e treinador comportamental. E hoje nós vamos cuidar da tua vida profissional. Estão iniciando sua vida enquanto profissionais agora. Estão nos acompanhando nos vídeos e pegando as dicas de como melhorar tanto a sua vida pessoal como a sua vida profissional. Mas hoje, exclusivamente, nós vamos falar de início de carreira e como você se projetar para ser um excelente profissional. Mas tudo do começo é muito mais esforço e menos resultados até que você consiga ter muito mais resultados com bem menos esforço. Mas para isso existe o primeiro passo. Já viu aquele ditado chinês que diz que por uma grande caminhada você sempre precisa começar com o primeiro passo e é exatamente isso. E eu vejo alguns profissionais que querem iniciar na carreira já com todo tipo de equipamento, com todo maquinário, com tudo que ele pode fazer, fazendo todos os cursos possíveis e isso é muito bom. Mas quando você fica só no planejamento e você não executa, a tendência é que você não consiga sair daquele primeiro passo e não concluir aquela tua primeira jornada e a tua jornada profissional. Então fica a dica para você, antes de qualquer coisa, já ouviu aquela frase e talvez eu já até tenha falado aqui em um dos nossos vídeos, é melhor o feito do que o perfeito. Para iniciar uma carreira de sucesso, a primeira coisa, acompanhe aqueles que já estão fazendo carreira de sucesso. Aqui na nossa plataforma vocês vão ver vários pintores e várias pintoras entregando dicas gratuitas para que você possa aprender e ter uma técnica melhor. Aquele tempo que você tem que ir de internet, muitas vezes você passa assistindo vídeos e vídeos que não são tão produtivos assim. Que tal se você pegasse um pouco daquele tempo e começasse a seguir pessoas que são referências e conseguisse te projetar no início dessa tua carreira? Então pensa nisso, começa a se organizar. Começa ao máximo que você puder investir no teu equipamento, investir nos teus estudos, para que lá na frente você consiga ter lucros e lucros muito grandes, como grandes exemplos de grandes pintores que já tem aqui na nossa plataforma, que hoje estão ganhando, ganhando muito bem e conseguindo fazer da sua vida uma vida extraordinária. Lembra, tudo tem o seu primeiro passo. Inicia, se esforça, estuda, estuda muito. A vida de técnica, a vida de conhecimento, ela requer tanto a prática como o conhecimento. Nem só de prática e nem só de técnica viverá o homem, tá? Coloca isso na sua cabeça. Você tem que ter a junção dos dois. Inicia, não queira ser perfeito, nem ter todo o conhecimento do mundo para iniciar. Não, isso não vai dar certo. Tudo vai ser uma sequência e uma jornada. Eu inicio com o que eu tenho, eu começo a fazer aquilo com o máximo que eu posso entregar e vou estudando, me aprimorando, conhecendo novas técnicas, conhecendo novos produtos, se aperfeiçoando e se aprimorando, utilizando o melhor que existe no mercado. Aí que tem esse leque de ações para você, com os melhores produtos, para que você possa ser um excelente pintor ou uma excelente pintora. Então vai lá e faz. Dá o teu primeiro passo, investe no teu conhecimento, vai investindo no teu material até que você consiga ser referência e consiga ensinar outras pessoas a fazerem aquilo que tem que ser feito. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri